O presidente foi questionado por alguns partidos por que o governo não trata a questão de combustíveis nesse PL 4199. Lembrando que essa questão da redução do CMS é uma decisão do CONFAS, preciso de unanimidade de todos os governos. Eu quero fazer um apelo a todas as bancadas para que a pele dos professores governadores para que possa, na próxima reunião do CONFAS, acompanhar o estado de Pernambuco, que já tem um voto pronto, propondo a redução para 4,5% do CMS da cabotada. Com certeza vai ser um grande salto, muito importante, principalmente no meu estado do Espírito Santo. Por isso o governo precisa e quer votar esse PL tão importante para a retomada da nossa economia. A orientação do governo é não.